Vamos de beijar na sua casa, falando até a Itopava Central, essa nossa entrevistada de hoje, morava lá na Itopava, hoje está no bairro da Velha, mas morou por um tempo na Itopava Central. Quer saber onde é que eu andei exatamente ali na Velha? Vou te contar agora, porque tem história pra contar, inclusive com o TBT, hein? TBT é dia de foto antiga, de relembrar o passado. Balança aí pra mim! Loteamento Guaricanas, bairro Velha Central, região famosa aqui da Velha, aqui estamos com o Balanço Geral Blumenau, fui chamado, convocado pra tomar um café com uma telespectadora aqui dessa região, pra contar a história dela, da família, é mais um BG na sua casa que tá no ar. A gente veio parar aqui na casa da dona Denir Rutman, que é conhecida como Lila também, né? Para os mais íntimos aí, né? Dona Denir, tudo certinho com a senhora? Obrigado pelo convite, né? Eu que agradeço, né? É, conhecido como Lila pra alguns, né? É verdade. E eu que te agradeço, agradeço a equipe, né? Porque eu assisto todos os dias, eu não perco. Eu saio da própria família às 11h30 já ligeiro pra mim. Você quebrava quando atrasa, pra chegar em casa. Fico assim. Olha, muito obrigado mesmo, de coração, né? É um prazer estar na casa dela aqui. Na Velha, então, no Guaricanas, aqui é a rua... Emílio Velmoto, né? Emílio Velmoto. Falando em Velmoto, ali na Velha Grande tem a região Velmoto ali, tem umas ruas que se chamam Velmoto, né? A rua ali é a rua Emílio Velmoto, se eu não me engano, né? Você se criou na Velha Grande, é isso? Nasceu em Blumenau, nasci daqui. Isso. Aquela rua Emílio Velmoto lá, era do pai do meu cunhado, alemão da Alemanha, que já é falecido. E você se criou ali na Velha Grande? Na Velha Grande. Ficou até quantos anos ali, lembra? Até que eu casei, com 18 anos, né? Aí casou com 18 anos? 18 anos, dia do meu aniversário. Já tava grávida, que eu tô sabendo. Já tava grávida, tava. Da Maristela, né? Da Maristela. É uma das tuas três filhotas. Isso. Eu casei em janeiro e tive ela em junho. E aí você, depois que casou, foi pra Itopava Central? Fui. Fomos morar lá em Itopava Central. Uns anos lá nas Itopavas? Ficamos, tá. Aí tem a Maristela, que é a mais velha. A Nani. A Edilaine, que é a Nani. E tem a Jéssica. Trabalhou no Samai por 30 anos. José, o que você fazia lá no Samai? Eu comecei como auxiliar de serviços gerais. E fazia de tudo, né? E terminei na cozinha. Aí eu depois fiquei um bom tempo também encostada, porque tive problemas de saúde. E assim, antes de falar das suas filhas e um pouquinho mais da sua história, que tem muito a ver com a morte do teu marido, né? Teu marido faleceu quando a Jéssica, que é a tua mais nova, era um bebezinho, tinha recém-nascido. Sim. Sim. E assim, você então criou as três, praticamente, sozinha, assim, sem a companhia do seu marido. Como é que era o nome dele? Nilvo Ruttmann. Um AVC, um acidente vascular cerebral. Isso, isso. E dali pra frente, quando ele morreu, né? Como é que você imaginou que seria a sua vida com três filhas pra criar, né? E como é que foi também criar as três filhas sem a presença do marido? Olha, na hora eu fiquei bem desesperada. Mas o médico, ele me chamou e me mostrou, dentro do hospital, pessoas que tiveram AVC e como ficaram. Ficaram no fundo de uma cama, né? Então, eu peguei e levantei a cabeça e também eu me espelhei um pouco na minha falecida sogra, né? Que a minha sogra sempre mandou comigo. E ela já tinha perdido dez filhas. Ela tinha quatorze filhos. Quando ela faleceu, ela só tinha quatro filhos vivos ainda. Você engravidou com dezoito, bem nova, né? Sim. E você estava me contando aqui como é que foi a educação pras três meninas. Sempre foram muito comportadas as três? Foram, sim. Porque eu sentava e conversava com elas, né? E eu não queria que elas fizessem o que eu fiz, né? Que, assim, a minha mãe era bem da antiga, então ela não tinha essa conversa com, ah, como se cuidar, como se, né? Uma das três até hoje tem filho, né? Você não é vó ainda, né, Danilo? Ainda não. Ela sempre dizia... Eu que até boto, porque eu gosto muito de animais, né? Então, como elas têm... A Maristela tinha, agora hoje ela foi morar em apartamento comprar, né? Então, não pode ter, mas a Jéssica adotou. A Jéssica e o meu genio adotaram a cachorra. É a avó. Eu sempre digo, né? Que antes elas eram meus bebês. Hoje eu sou o bebê delas. Três filhotas. As três filhas. Leva no médico, cuida de mim, busca o remédio. Elas que cuidam de mim. É, estamos no mês de maio, né? Mesmo dia das mães, né? A caneca dela aqui, ó. Mãe Denir. E tem uma curiosidade sobre a Nani, que é uma das filhas da Denir, porque a gente estudou junto lá na Anitta Garibaldi, né? E a Denir me mostrou umas fotos antigas que eu nem sabia que tinha isso aqui, ó. Lembro de todo mundo aqui. A Nani, a Cristina, a Nicole e a dona Denir. Como a gente já se conhece faz tempo, né, Denir? Sim, sim. Claro, eu, menino naquela época, né, na oitava série e tal, não tinha ainda tanto contato assim com a dona Denir. Mas a Nani, a filha dela, a gente sentava, eu lembro, muito bem, na mesma sala a gente estudou. A gente até era dupla, assim, de estudar, porque ia sentar muito dupla, né? Fazia trabalho juntos, enfim. Boas lembranças aí da época de escola, né? Verdade. E o tempo vai passando, né? Hoje eu aqui te entrevistando, né? Na televisão, quem diria, né? Quem diria, quem diria. A Edilane disse que já sabia que você ia ser repórter já desde lá da escola. Eu era meio metidinho, assim, de fazer uns trabalhos diferentes. Gostava de fazer, é. Sim, sim. E a Nani faz o que da vida? A Nani trabalha, assim, no escritório, mas eu não sei dizer o quê. Mas ela trabalha. Escritório numa facção, né? Na facção. Junto com a tua filha, a mais velha? Isso. E a Jéssica faz o que da vida? A Jéssica trabalha junto com o marido, limpeza de sofá. Ah, tem uma empresa. Tem uma empresa. Eu posso fazer cópias para deixar de recordação lá em casa? Tranquilo. Então tá. E eu vou dar de presente para a senhora, para terminar aqui o beijê na sua casa, agradecer pelo café, é diretamente aqui da velha. Essa xícara aqui fizeram personalizada para mim, mas eu vou dar de presente para a senhora essa aqui, tá bom? Obrigada. Essa aqui a senhora vai guardar, que tem o meu nome aqui, né? Se quiser apagar, está tudo certo, né? Se quiser, deixa a sua bola girar. Ah, não, tem que saber de quem alguém... Vamos dar um tchau lá para terminar e vamos tomar um cafezinho? Tem até orelha de gato que eu vi aqui, hein? Orelha de gato eu gosto, hein? Orelha de gato. Acertar-se aqui, tá? Senhor. É uma das minhas coisas preferidas, orelha de gato. Orelha de gato. Ou cueca virada, né? É, pastel, você gosta também. Aquele hoje não tem. Você sabe dever no pastazinho, cara. Eu tô devendo. Não, porque eu tenho que começar a dieta, tá bom? Vamos dar tchau lá, vamos tomar café. Tchau. 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 Tchau.